Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, hoje um vídeo diferente dos outros, né? Não costumo trazer unbox aí pro canal. Eu deixei aqui meia aberta a caixa já, até porque eu tô com uma mão só gravando, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui é o Skyrim, quem me mandou esse jogo aqui foi o Matheus, pra fortalecer aí o canal, quero até agradecer o Matheus aí por esse presente aí. Eu já deixei meia aberta, o cara colocou numa caixa, mas também colocou aqui dentro de um envelope, deixa eu deixar daqui, aí colocou dentro de um envelope também, vou tirar aqui do envelope e já volto com vocês. Bom galera, aqui tá o jogo então, ó, tá lacradinho, tá? Xbox One, deixa eu focar essa parada aqui, ó, Special Edition, aqui fala que contém as DLCs, né? Até porque se não contesse, né? Brincadeira. Aqui a gente já tá renderizando mais um vídeo da nossa série de Theo 2, eu vou tirar aqui o lacrezinho e já volto com vocês. Bom galera, removi aí o lac, aqui tá o CD aí do Skyrim, tirei aqui pra vocês verem também, esse aqui seria um pequeno manual, né? Foi esse do jogo, mas o que eu achei cabuloso aqui galera, foi isso aqui ó, nenhum dos meus outros jogos veio, e nesse aqui veio o mapa, vou abrir aqui pra vocês dar uma olhada. Bom galera, aí tá o mapa, eu acho que dá, dá pra ver um pouco aí, tem aí as principais cidades, né? Bem cabuloso. Eu tinha o Skyrim para Xbox 360, o meu não veio esse mapa, eu fiquei muito puto. Pra PC eu tive ele, mas foi download, então não tinha como vir esse mapa. Bom, mas é isso aí galera, Skyrim vai voltar pro canal, o pessoal falou pra mim que Skyrim no Xbox One não tinha book, vou testar essa teoria aí, sou daquele cara que só acredito vendo. E vamos ver, vamos criar nosso mago aí. Me quero lembrar pra vocês também que já tem um grupo do canal aí no WhatsApp, só se procurar aí na descrição do canal, não do vídeo, do canal. A gente no vídeo também vai ter o grupo do canal aí no WhatsApp, beleza? Então entra lá pra ficar por dentro. Foi um vídeo bem rapidinho, foi um, né? Nunca fiz um unboxing aí, foi mais pra mostrar pra vocês esse jogo aí que o Matheus doou pro canal. Mais uma vez quero agradecer aí, vamos finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou não esquece de avaliar. Também se não é inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar aí essa série de Skyrim, beleza? Valeu e até o próximo!